Escoza Alguém zê porquê Agora o tempo em pé Luta junto a mão Para não viver Levanta, piu manha, penachum, outra vez Hoje que adentra boy Graças a Deus, tomar um boi, tomar café Despoz, tipo a morada Entra num bar, para encontrar manhas brother Um jogar primeiro Aha, hora de crioulo Sempre rua até gostar, sentar na sol Sentir berulho, oi Manifestação contra droga Violência e corrupção Põe em pé, é claro Um tabama absorte, não rodea tudo Mindelo, parar na praia todo Rádio, televisão, entender Nos motivos, não mexe de combater Tudo coisa negativa Olha, tão gente bem junto à frente Descaça, olha também as brother Estelvi de aça Manhã enfrenta ser melhores deus que ser Condições para os filhos poder Sobreviver Escoza, é o quê? Confusão, linhasmo Alguém zê por quê? Agora o tempo ou limpe Luta junto a mão Para não viver Escoza, é o quê? Confusão, linhasmo Alguém zê por quê? Agora o tempo ou limpe Luta junto a mão Para não viver Chega na casa, casado Vem na chum outra vez Manhã tem trabalho Graças a Deus Mardas na zona Já cá tem um trabalho Se esferta na câmara Também tem um herói Ou alguém tá compreendendo Nos feeds, tenta sofrer Menin que mexe tem saber porquê Comida cá tem Ministérios tenta de mal Um crise mundial O salário do ministro da comida Até na tarde Tudo solução Poder ser construtivo O mundo mais unido Tem que ser Nos motivos O povo na zona Quer viver Mais seguro Não forma um projeto Por nome do nosso futuro Quem já tem Da receber Tem que enfim Uma maneira Para sobreviver Se nós tudo tem fé Para viver Manhã Crise mundial Vá para Não ganhar Escoza, é o quê? Confusão, linhasmo Alguém zê por quê? Agora o tempo ou limpe Luta junto a mão Para não viver Escoza, é o quê? Confusão, linhasmo Alguém zê por quê? Agora o tempo ou limpe Luta junto a mão Para não viver É o que? É o que? É o que? Confusão, linhasmo Alguém zê por quê? Agora o tempo ou limpe Luta junto a mão Para não viver Escoza, é o quê? Confusão, linhasmo Alguém zê por quê? Agora o tempo ou limpe Luta junto a mão Para não viver Ruperto Chaline Ruperto Chaline Doge Militale Mensagem Universal цевão Há ElBo Emperor Sim Morri Geral Já Colas Morri Morri долго Contra Ex-mars Obrigado.